Eu sou a Verônica Galvão e vamos descobrir se esses homens realmente são cafajés? Eu gosto daquele cafajés, aquele que não liga e que não me merece Que só faz coisa errada e que me enlouquece, chega a paz e acontece Eu gosto desse animal, por ele sou capaz de um crime passional E de outras loucuras fora do normal, amor e nação total Eu gosto daquele cafajés, aquele que não liga e que não me merece Que só faz coisa errada